Salve, salve galera do mundo! Gente, no vídeo de hoje é um vídeo de 18 meses deixando meu cabelo crescer, isso mesmo e ele tá sem volume porque eu esqueci de dar volume pra poder gravar esse vídeo que eu comecei aqui ó, mó rápido que eu ia esquecer de gravar o vídeo, é sério mas é sério, eu sempre vou trazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês no canal mas deixa eu aproveitar esse início de vídeo pra agradecer o Capitão Isma por ter reagido ao meu vídeo de um ano deixando meu cabelo crescer e aí minha time-lapse de um ano deixando meu cabelo crescer ele reagiu, se você ainda não viu esse vídeo tá lá no canal dele o link tá aqui na descrição, vou deixar aqui o link pra você dar uma assistida e sério gente, muito obrigado a todos vocês que foram lá no vídeo dele que pediram pra ele reagir ao meu vídeo, a minha time-lapse então muito obrigado mesmo a vocês meus inscritos e a ele também que reagiu a esse vídeo né sou muito gratos a todos vocês então gente, desde já já peço pra você deixar o like porque é aquele vídeo que todo mundo tá deixando o cabelo crescer e gosta que é né, eu mostrando o comprimento que tá e me desculpa aquela luz ali porque realmente não tem jeito do que eu fazer com ela tá, então vai ter que ficar ali mesmo é porque ali é um basculhante eu não sei como é que se chama então olha só, o comprimento da frente tá aqui, rapaz e eu achei que ele cresceu bastante, viu deu um tempo pra cá bora ver logo o lado aqui oh William, eu tô gravando vídeo, viu oh, tô com a camisa preta vacilei tá agora atrás dele deixa eu mirar aqui um pouco o rosto tá bem grande, gente eu reparei que ele cresceu bastante esse vídeo eu tô gravando bem rápido porque eu tô gravando com o celular de minha mãe, gente e neste momento ela chega pedindo então eu tô sendo o mais breve possível aqui, tá certo? é deixa eu mostrar um pouquinho daqui do lado também e é esse, gente o comprimento é creio que lá pra dois anos eu vou trançar ele quero fazer uma trança quando ele estiver com dois anos ou antes disso porque eu sou bem ansioso e é esse o comprimento não eu não quer dizer, ele cresceu bastante de um tempo pra cá de alguns meses pra cá eu reparei que parece que ele cresceu mais, sabe só claro, né, óbvio eu tô de querendo dizer que ele acelerou mais o crescimento é eu acho que é pelo fato de eu começar a beber bastante água, né pra mim tudo se resolve com água mas é isso, gente eu peço que vocês deixem um like se inscrevam no canal e é sério vai vir novidade aí pro canal vou gravar vários tipos de vídeo aqui pra vocês não só sobre cabelo quer dizer, vai ter vídeo de cabelo também normal que nem sempre tem só que eu quero trazer mais conteúdo pra vocês entende? então eu peço que vocês se inscrevam no canal tipo meu canal começou com o conteúdo que era de vlogs eu falando sobre minha vida e tal eu vou trazer isso de novo pra vocês mas vou continuar postando vídeos de cabelo aqui pra vocês também, certo? então continue acompanhando e a gente tá perto de 2 mil inscritos, gente eu não sei quando sair esse vídeo já vai ter batido os 2 mil inscritos mas é sério eu peço que vocês se inscrevam se você não é inscrito ainda e me acompanham então se inscreve, véi porque é sério eu tô muito ansioso que chegue logo a 2 mil inscritos e eu quero minha meta mesmo é chegar a 10 mil inscritos por enquanto aí disso vai aumentando cada vez mais, né? é claro mas é isso, gente valeu muito obrigado por estar me acompanhando todo esse tempo e é isso valeu beijão e fui